Olá, aqui é a Lozão pra vocês gente amiga, estamos de volta com força total e muita garra no seu canal Fofocando com você, e é claro, a gente já começa pedindo pra você se inscrever no canal, ativa o sininho pra ficar sempre atualizado, deixa o seu like e aproveite pra compartilhar tudo do canal Fofocando com você Feito o pedido? Vamos ao que interessa, fofocas babados e muito mais Camila De Luca e João Luiz são a terceira dupla a deixar a prova do líder Fiat no BBB21 Após 11 horas de prova do líder no BBB21, João Luiz e Camila De Luca desistem A influenciadora puxou a alavanca depois de pedir o brother para fazer isso O professor de geografia concorda Momentos antes, Vitube e Thaís desistiram da prova Após a YouTube ficar com vontade de ir no banheiro Carla Dias e Fiuk foram os primeiros a desistir A Vitube e Thaís deixaram a prova do líder após mais de 11 horas de disputa Ficaram na disputa apenas Pocah e Juliette, Sara, Gilberto e Caio e Rodolfo A dupla vencedora ganhará imunidade e terá que disputar entre si a liderança e o carro Fiat É assim como ficou anunciado no programa desta quinta-feira Teve outras informações importantes A primeira dupla eliminada estaria indicada para o paredão e disputará a prova do bate-volta com o participante mais votado do confessionário Para entender como era a prova do líder, a prova é realizada em dupla Um jogador deverá permanecer sentado com o cinto afivelado na pista Enquanto isso, seu parceiro ficará responsável por operar a alavanca Apenas quando o cronômetro for acionado Os dois jogadores deverão trocar de lugar e novamente acionar a alavanca antes que o tempo termine A oitava semana terá paredão triplo e bate-volta com a primeira dupla eliminada da prova do líder Apoio Apoio